Quem tem mais tentações? O rico ou o pobre? O capítulo 30 do livro de Provérbios foi escrito por Agur e tem inicialmente um pedido interessante a partir do verso 7. Certa vez ouvi dizer que era muito mais difícil para um rico se salvar do que um pobre. Tal indivíduo afirmou que o rico tinha mais razões para se orgulhar. Sabe, embora eu não seja rico, eu discordo completamente de tal fala. Penso que uma pessoa equilibrada pode andar em um carro de luxo e nem por isso se sentir melhor que os outros. Ao passo que o desequilibrado, mesmo andando em um carro simples, pode se achar maior que os demais. O orgulho não é definido pelo tipo de bens que uma pessoa possui, mas pelo tipo de pessoa que possui os bens. Interessante como o capítulo de hoje mostra que cada pessoa, independente se for rica ou pobre, tem suas lutas em sua esfera da vida. O que tem pouco, precisam lutar contra o desejo de adquirir bens de forma ilícita. Os que tem muito, precisam lutar contra o orgulho e a vaidade. No fim das contas, todos temos nossas lutas, em diferentes áreas, de diferentes formas, mas todos estamos no campo de batalha. O importante é ter a sabedoria para administrar a situação na qual estamos vivendo. No pouco ou no muito, a luta não deixa de existir, apenas muda de forma. Lembre-se como a vida dá voltas. Ora podemos estar na bonança, ora podemos estar na escassez. O importante é que, independente do contexto, precisamos nos manter fiéis aos princípios corretos. Verdade de Fantasma Música Legenda Adriana Zanotto